e salve rapaziada seja bem-vindo a mais um vídeo do canal motoca raiz bh rapaziada segundo hoje é a última segunda-feira do mês de julho tá hoje dia 20 e 28 29 aí não olhei data não mas você fica sabendo que a última sexta e assim mano é comecei a rodar não na intenção de fazer muita grana foi avô vou sair ali ver como que tá a pista e tal e rapaziada já tô na minha quarta corrida tá e eu vou te falar que tá tocando tá legalzinho tocou uma agora de 38 reais eu já tava com 42 agora vamos para com essa daqui a gente vai para 80 conto mano que beleza boa tarde tudo bem acho que você sabe que dentro é de derramar não é roupa é roupa pode colocar assim então melhor obrigado viu lá que vai receber lá em casa apartamento tá tá bom obrigado tá bom obrigado vamos que vamos rapaziada ó eu vou aproveitar esse vídeo aqui galera eu vou passar uma dica para vocês uma coisa que já ocorreu comigo hoje tá é não vou enrolar muito no vídeo não só um minutinho aqui olha só a diferença mano e se eu pegar na rodoviária também não é ruim não né dá 6 km de diferença na rodoviária e quer saber já passei raiva demais hoje raiva não né galera aconteceu um negócio comigo é vou compartilhar com vocês que é o seguinte tocou uma corrida para mim no valor de 17 reais então vai prestar atenção no vídeo aí para se caso isso acontecer com vocês você fica ligeiro então vamos lá tocou a corrida de 17 reais quase 18 eu não lembro o valor que era para rodar não mas era mais ou menos 10 km 12 por aí e o que que eu fiz e eu e a rota tinha que fazer um retorno lá de 3 km mano e tipo assim para quem conhece ali o shopping ponteio sabe que tem um túnel lá para fazer isso né o retorno só que não precisava de eu entrar no túnel e fazer o retorno então o que que eu fiz eu só atravessei uma um negóciozinho lá e já pronto já já que eu recalculou o km para rodar e aí beleza mano não reparei nada na hora que eu finalizei a corrida que eu fui ver deu oito e alguma coisa eu falei o que oito reais não posso acreditar na coisa dessa não é e aí galera a ubi pagou só oito ponto mano praticamente tirou 10 reais do 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 valor que eu ia receber da corrida porque recalcularam tá falando que eu rodei menos do que foi a estimativa da viagem ou seja eu tomei na bunda né e aí eu falei não e um pô isso aqui não pode ficar assim não eu já fiquei até meio com preguiça de rodar hoje fala mano vou rodar mais não sai fora você sai para rodar aceita o valor da corrida você acha um caminho mais rápido a uber valet de ferro aí o que que eu fiz fui lá em ajuda tá então se caso isso acontecer para você você vai lá na sua última viagem opção ajuda normalmente está embaixo está em cima do lado esquerdo direito e olha aí tá tem vai me ajuda e coloca lá é ganhos é recalcular ganhos mais ou menos as opções aí se caso não tiver opção que você tá procurando procura uma mais parecida do jeito que você consegue mandar alguma mensagem de texto para eles certo e aí eu consegui mandar essa mensagem olha eu fiz a corrida aceitei um valor e me pagar um outro aí o que que fizeram deixar um print na tela e vocês verem eles mandaram lá falando assim que que olharam lá no sistema e viram que o valor que eu recebi foi menor do valor afetado e me pagar a diferença entendeu então fica ligeiro para vocês não ter prejuízo com isso demorou rapaziada e falar em prejuízo galera a câmera aqui eu não sei como que tá o suporte não pode ser que a pode ser que a posição esteja um pouquinho ruim ruim ou esteja boa eu não sei que eu mudei o suporte aqui mano tem até um vídeo para soltar no canal para falar sobre isso depois como que eu faço suporte de capacete para colocar a câmera colocar a gopro ou qualquer outra câmera entendeu é um suporte muito simples de fazer qualquer um pode fazer em casa tá e aí eu vou fazer um vídeo já fiz o vídeo tá faltando só fazer a capa dele para postar para vocês espero que vocês gostem é um vídeo que dá pouca visualização mas é um vídeo que tenho certeza que vai ajudar quem tá querendo fazer um suporte da hora para o capacete para colocar a câmera certo rapaziada e agora rapaziada a gente vai lá para lá perto de venda nova corredinha muito boa vocês viram ali e tipo assim galera essa corrida aqui tinha uma rota mais curta para fazer que era 19 km a outra 26 eu falei eu não vou eu não vou inventar agora de mudar a rota não porque já tive dor de cabeça o negócio lá vai que eu tenho uma dor de cabeça maior porque já tá pagando legal 38 reais para rodar 26 km aí eu vou caçar pular para 19 km para pagar os mesmos 38 aí vai lá diminui lá eu começo a receber 25 aí eu vou ficar puto entendeu eita o pneu soltou mano eita soltou a roda do carro e rapaziada pedido de alguns aí tá eu queria mandar um salve para o meu parceiro maxuel ou talvez eu tô falando seu nome errado porque é um pouquinho complicado mas ele é lá de ele é daqui do brasil mas ele assiste a gente lá de portugal rapaziada direto ele me chama no instagram lá troca uma ideia entendeu e ele pediu um salve para mim faz um tempo já eu esqueço de falar inclusive tem outras pessoas também que me pede para mandar um salve rapaziada não é porque eu não quero não é porque às vezes eu esqueço a hora que vocês manda já tem vídeo programado aí na hora que eu vou gravar não lembro o nome da pessoa não salvei e tipo assim mano é complicado tá ligado é complicado espero que vocês me entendam é inclusive eu tô fazendo uma coisa diferente agora nos vídeos espero que vocês gostem que é quando eu tô fazendo esse trajeto assim da da onde eu peguei o item ou passageiro e eu tô pegando a br alguns pontos eu tô gravando um percurso porque às vezes acontece alguma coisa eu não consigo pegar então agora eu tô gravando e acelerando o vídeo colocando uma música de fundo aí demorou então espero que vocês gostem vou fazer mais isso aqui e até até uma outra coisa também que me ajuda a prolongar alguns vídeos que vão ficar curtos entendeu sei que vocês gostam do vídeo sei que vocês gostam do moto blog mas de vez em quando a gente fica meio sem assunto então a gente tem que fazer alguma coisa o vídeo ficar ali em torno de 15 minutos quando eu faço um vídeo abaixo de 15 minutos parece que o YouTube não entrega direito então por isso que os vídeos meus tem média ali de 15 a 20 minutos demorou então vamos que vamos cometer marcha aqui E aí They're olhando 2 3 m 1 x 3 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Deixa eu perguntar um negócio pra vocês Eu já falei que o landão é top demais? Eu já falei? Mano, quem não tem um landão Pula no landão Que isso aqui é moto, viu? Leve, macia e econômica Confortável É, ela é lá do Buritis Qual que é o seu nome? Belezinha Felizinha Trinta e oito Foi pra oitenta Eu fico feliz Eu fico muito feliz Quando tocam os tirão da hora Galera, agora é o seguinte, mano Não tocou nada ainda Tô aqui na região Tipo assim, não vou falar que é a região ruim Mas, eu não sei Não sei o que vai ser agora não Uma e vinte e seis da tarde Eu saí pra rodar, mano Acho que já era meio dia Acho que já era uns meio dia, hein? Meio dia? Não sei, vou olhar aqui na última Corrida lá que deu B.O.zinho Pra ver Primeiro tem que caçar uma sombra, né, mano? Caçar uma sombrinha aqui Sombra e próximo de rotatória ou encruzilhada Essas são as estratégias que eu uso Pra... Não, vou deixar minha moto um sol também, não Tipo assim, aqui é um lugar da hora Só precisa achar uma sombra, mano Ah, não me entrou a pagar mal demais, credo Pra achar uma sombra, papai Cadê? Bom, rapaziada Vou parar aqui Assim que tocar mais alguma coisa A gente volta Rapaziada, tocou mais uma pra mim Que agora É, agora foi da 99, mano Não tá pagando legal Mas, pelo menos, tá indo pra direção Que eu tô afim de ir Ah... É pra mim lá na... Vai levar pra pertinho de casa, mano Como eu não almocei ainda Aí eu falei Ah, vou pegar logo isso aqui, vai Aí eu be tocando Corrida só pra lugar que não tem nada a ver Pra onde eu quero ir Aí eu desliguei Então vamos lá 17 reais mais ou menos Pra rodar 15 km da 99 Mas 99 tá pagando muito mal, velho Muito mal Mas fazer o que, né? É o que temos pra hoje Número 3 asas 3 asas Tchau 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 Oi? Oi? Bom, rapaziada, vou até tirar o destino aqui. Ó, deu R$17,20 mais R$80,54. Deu bom, né? Cara, mano, não esperava de dar tão bom pelo horário que eu saio de casa, não, sério mesmo. Vou até olhar aqui, ó. A internet não apaga muito mal. Vou até olhar aqui qual que foi o horário que eu peguei a última corrida. Entrada em algum lugar ali. Várias paradas. Tô parecendo uma parada, dona Uber. Faz corrida com parada, se não for muito boa, nem ferrando. Ó, R$11,22 a hora que eu saio de casa. Agora é R$12,12. Vamos arredondar aí. Então... É... R$11,12,13,14. Três horinhas online. Podemos falar aí que foi R$100,00, mano. Três horas online, rapaziada. Tá bom, não tá? Graças a Deus. Três horinhas online. Vamos arredondar aí R$100,00. Vai ficar faltando só R$2,00. Vamos arredondar R$100,00. Ah... Tá até tocando outras aqui, mano. Mas eu vou desligar a Uber que eu vou pra casa almoçar. Eu não sei se eu vou voltar mais tarde. Mas que a pista hoje tá até legalzinha. Pra mim, tá. Gostei. Essa corrida de R$38,00 também salvou, né, mano? Corrida longa salva demais. Quantos km que eu rodei? Aqui no total tá mostrando 91 km. Só que ontem... Quando eu saí pra rodar no iFood... Quando eu saí pra rodar no iFood ontem... Eu rodei mais ou menos 16 km. 16 e 17 km. Então vamos tirar aqui... 91 menos 17. Vai dar... Vai dar uns... 73 km, não é isso? 73 km mais ou menos. É. 73 km... R$100,00. Tá bom. Bom, rapaziada. É o seguinte. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um vídeo bem curto aqui. Só pra mostrar um pouquinho mesmo de... Como que foi minha segunda-feira. Se caso eu animar sair mais tarde... Eu gravo um outro vídeo. Que esse vídeo aqui já vai... Já deve tá longo. Demorou? Então se você ainda não é inscrito... Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. E deixa um like. Tamo junto. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho